Olha, vou te falar um negócio aqui na boca, porque eu não quero brigar, tá? Desliga essa merda! Mas é o seguinte, segunda-feira eu vou na escola dele e eu vou desmatricular ele dessa escola, tá? Chega, acabou. Já falei pra você que isso não dá certo, essa merda de aula online não existe. Não adianta, não funciona. Tá entendendo? O menino fica aqui que eu tenho que entrar com ele três vezes ao dia, eu tenho que entrar com ele no computador pra assistir aula. Eu tô assistindo aula com ele, cara. Eu já passei dessa fase, eu não quero. Eu não quis na minha época. Eu repeti três vezes a sétima séptica, eu não queria estudar. Eu não vou estudar agora depois de velho. Tá entendendo? Tá constrangedor pra mim, cara. Fica ela de um lado lá fazendo pergunta pras crianças, a internet é uma merda, a informação não chega pras crianças no mesmo tempo que chega pro outro. A internet de um tem dois giga, a outra... Ah, a minha tem três mega, tem três mega que tava pedindo wi-fi emprestado outro dia aqui de casa. Não tem condição não, cara. Tá entendendo? Não tem condição. Pega esse dinheiro da escola, a gente contrata um amiguinho que esteja limpo, puro, sem o vírus, pra ficar brincando com ele aqui em casa o dia todo. Tranca os moleques no quarto, faz pipoca de micro-ondas que vai sair mais barato. Tá entendendo? Eu não tenho condições, cara. Eu tô quase me matando. É toda hora, tem que entrar na merda do computador. E eu fico constrangido. Porque tem coisas, cara, que eu não lembro. Não lembro não, eu não sei. Tá entendendo? Agora há pouco foi... Ah, separe não sei o que é a sílaba tônica. Eu não sei o que é a sílaba tônica. Não sei o que é a sílaba. Quanto mais tônica. Eu só sei da água tônica. É o que eu sei. Ontem foi perguntar... Ah, resolva a expressão. Pergunta pro papai aí, João P. Qual é a expressão? A expressão? Fala pra ela que a expressão é essa que tá no meu rosto. De ódio dessa menina. Tá entendendo? Que eu não tô aguentando... Olha, eu vou te falar um negócio. Garremia implicância com essa professora. Tá entendendo? Não vai dar certo. Então é o seguinte. Tira ele da escola. Ano que vem ele volta. Tudo normal. Eu repeti três vezes a sétima série. Ele perdeu um ano. Não vai doer nada. Na boa. É o que eu levo ele pra trabalhar. É bom que traz um dinheiro pra casa. Segunda-feira eu resolvo isso. Eu não tô... Ó, tá lá. Tá aqui, ó. Tá assistindo Chaves. Eu já não mandei desligar? Ó, a merda do desenho. Ele sabe todos os personagens. É Kiko, é Chaves, seu Barriga, Rimen, Xirra. Ele sabe a porra toda. A porra do dever ele não sabe. Acabou. Tô avisando.